Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e eu estou de volta com os unboxings. Não vai ser normal isso aqui, mas vai ter, porque eu gosto de fazer e foda-se, não é não? Hoje está naquela improvisação, eu estou usando a webcam, deve estar uma bosta a câmera. Então se você percebeu isso agora, parabéns, meu vídeo é uma bosta, que legal, não é não? E eu também estou usando uma segunda câmera. Oi, vocês estão me vendo? Não sei, então também foda-se, não é? O que a gente vai fazer? Unboxing vocês já viram aí. E cara, vocês sabem que eu costumo trazer algumas coisas da Xiaomi aqui. Não, eu não sou a Xiaomi Nion. Sim, eu sou a Xiaomi Nion, não sei, tá? Mas esse mouse eu queria trazer porque assim, eu queria experimentar e é da linha Gamer da Xiaomi, cara. Olha ele aqui, tá? Vou dar um close aqui para vocês verem. Logo na caixa, vocês já veem o mouse. Do lado, loginho da Xiaomi, né? Aquele padrão. Atrás, tudo em chinês. Do outro lado, loginho da Xiaomi. Embaixo, temos nada. E em cima, não temos nada, tá? Eu vou fazer esse unboxing aqui. Essa câmera que eu estou usando, a segunda câmera, é para vocês verem unboxing. Eu não sei se vai dar para focar legal, mas também, vamos lá, tá? Eu vou fazer unboxing e depois eu vou trazer um vídeo com hands-on, tá? Para vocês. Acho que essa é mais simples do que eu falar tudo em um vídeo só e ficar muito extenso. Se é que esse vídeo já não está, não é não? Então, vamos lá. Primeiro, estilete. Cuidado aí, crianças, ao manusear objetos cortantes. Eu vou cortar aqui, ó. Então, vamos lá. Já cortei. A gente vai fazer aquela abertura marotinha aqui, ó. E, cara, já de lance, a gente já tem uma... Caraca, bicho. Mano, de lance, a gente já vê ele na caixa. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver aí, ó. Mas, mano, já aqui, ó. Já aqui, eu já estou vendo ele. Então, vamos puxar essa belezinha e vamos ver qual é que é, né? Ok, puxei. Mais nada na caixa, tá? Então, joga fora. Cara, logo quando a gente abre, ele já vem exposto para você aqui, ó. Essa dádiva maravilhosa que é esse mouse, cara. E, ó, a gente já consegue ver. Mouse aqui e aqui embaixo, cabo USB. USB, ou seja, ele é wireless, é um mouse game sem fio, cara. E ele funciona com fio também, tá? Então, vamos tirar ele aqui da caixa. Cara, ó. Cabinho, cabinho padrão, qualidade. Micro USB, tá? Para quem estiver na dúvida de como carregar ele. Porque esse cabo, ele também carrega o mouse, tá? Antes da gente ir para o mouse, que vocês estão vendo aqui. Vamos ir para o Manuel. Manoel, 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 Manoel. Cara, ele é muito simples. Ele fala aqui algumas coisas, tal. Fala onde está o adaptador USB, porque ele funciona com o adaptador USB. Depois eu quero fazer até alguns testes para ver se ele funciona com o Bluetooth do computador normal. Sem eu precisar usar um adaptador USB. O pessoal vai perguntar, e aí agora eu preciso consultar a caixa. Quantos DPI tem essa desgraça? 7.200 DPI, tá? De 50 a 7.200 DPI. Mano, é DPI para dedéu. Acho que meu mouse normal tem mais DPI, né? E vamos tirar ele aqui da caixa, ó. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. A Xiaomi sempre preza em alguma qualidade nos produtos dela, tá? Eu ainda não peguei nenhum produto da Xiaomi que não tenha qualidade, cara. E olha só que bonito que é esse mouse, cara. Detalhes, velho. Olha, ele tem muitos detalhes, tá? E para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho aqui, ó, na minha mesa, o meu mouse convencional, mouse com fio e o mouse da Xiaomi sem fio. Ele é um pouco maior do que o meu mouse convencional, cara. E já vou falar para vocês, ó. A pegada dele não é tão diferente assim do que eu tenho hoje do mouse de fio. Mas ele é um pouquinho mais pesado. Ó, para carregamento ele fica aqui, ó, aqui embaixo, tá? Engraçado que eu achei que nas fotos poderiam ser USB tipo C, né? E para quem quiser saber de onde eu trouxe, ele veio do AliExpress. Ninguém pagou nós para falar sobre isso aqui. Eu estou falando automaticamente. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, e acho que aqui é mais um, seis botões. Um, dois, três, quatro, cinco. É, cinco botões e aqui são os ajustes de DPI, tá, galera? E eu não entendo chinês, caralho. Porra, aí é foda, hein? Vamos lá, tá? Hum, interessante. Olha! Caraca, descobri. Ó, olha, magnético, parça! Adorei! Ó, olha só, para vocês que estão aqui, ó, para identificar onde está o adaptador do USB dele, ó, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui para cima, não fica com medo, ele é magnético, cara. E aqui está o adaptadorzinho USB do mouse. A gente puxa, é pequeno, tá, não é muito grande, então dá de boa. Mano, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou utilizar ele durante um tempo e vou trazer uma análise mais completa para vocês. Eu achei que ele teria mais algumas opções. Eu acho que ele tem uns LEDs aqui, pelo que eu tinha visto. Cara, eu quero trazer um hands-on e um review um pouco mais completo para vocês. Eu estou devendo do meu GXT aqui, mas eu quero trazer um pouquinho desse Xiaomi aqui para vocês, tá, galera? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Quem quiser, tiver interessado, eu vou deixar links que não são de parceiros, tá? Aí, do Mercado Livre, tá? Então aí, cuidado também em comprar com o Mercado Livre. E também do AliExpress, da onde eu comprei e tal. Ou se você quiser Gearbest, B&B Good e tal. Eu estou parecendo aqueles caras que falam de tecnologia, né? Mas não falam nem tanto. Então assim, vai ter uns links aí e aí você se vira, fechou? É nóis. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações. E o rolê inteiro. Fiquem em paz. Eu fico por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.